Juca, Alto do Cabrito agora aqui ó Juca, pegaram aqui ó, a população ia lixar, só que a gente não tá deixando aqui ó Juca ó, a população toda aqui ó, Alto do Cabrito Juca. Olha só o site Alô Juca acompanhando com exclusividade, uma viatura da 14ª CIPM conduzindo uma mulher, ela que é suspeita de assaltos no Alto do Cabrito e foi salva por esses policiais. Os guerreiros salvaram essa mulher porque a população queria passar o pau, a população queria lixar essa mulher que tava tocando o terror no Alto do Cabrito. Tava dentro do ônibus, ela sentou do meu lado, puxou a faca e viu o meu celular me xingando e eu pedindo ela, por favor, por favor, não faz isso não filha, fica calma. Ela me dava o celular, me dava o celular, puxou a peixeira umas duas, três vezes, mas eu tenho um Deus que sirva, que me protegeu e não deixou ela me furar. E eu não ia ver mais meus filhos se ela fizesse isso comigo. E aí você entregou o celular? Eu entreguei o celular, ela mandou o motorista abrir o fundo do ônibus, quando ela desceu, aí eu gritei, gente, eu fui assaltada, fui assaltada. Como a população viu e sabe que lá não é um bairro que tem esses assaltos assim, devido ao pessoal, falou, aí todo mundo saiu correndo atrás dela, a população saiu correndo atrás dela e conseguiu resgatar meu celular. E olha só, ela tá chegando aqui agora na delegacia, os policiais da 14ª CIPM, guarnições do sargento Otávio, tava assaltando com a peixeira, não foi isso, Juca? Com a peixeira, tem um bom celular, chegou a tomar, a população queria lixar, tá sendo apresentada aqui agora na delegacia, na central de flagrantes. Como é o nome dela, Juca? Qual vulgo? Qual é o seu vulgo, nega? Neguinha. Neguinha, tá sendo apresentada aqui. Cadê a peixeira? Tá aí, Juca? Tá, tá aqui. Sendo apresentada o golaço aqui da 14ª CIPM, os policiais chegaram a tempo, tá sendo apresentada agora, tava assaltando no ônibus com a peixeira, tocando o terror, ameaçando a vítima, a mulher com medo de morrer. E agora aqui, as guarnições do sargento Otávio, 14ª CIPM, salvaram ela porque a população queria lixar, a população queria passar o pau em neguinha, mas os policiais chegaram a tempo. Olha só a faca aqui, soldado Azael mostrando pra gente que tava nessa guarnição da 14ª CIPM e conseguiu evitar o pior, conseguiu impedir o lixamento e também recuperar o celular da vítima, que tá ali, Jessel. Muito emocionada ainda, bastante abalada, sem mostrar o rosto dela. Já tá com o aparelho de volta, né, minha amiga? Graças à população. Graças à população, tô assim. Você pode mostrar aqui o aparelho pra gente ver? Posso. Você tava no ônibus. Que ônibus foi? Tava fazendo que linha? O cabrito. O cabrito, tá aqui o celular dela, foi tomado por neguinha. Já foi presa pela polícia, já tá sendo apresentada aqui na central de flagrantes. Ela que mostrou uma faca pra vítima. A vítima tá muito abalada aqui ainda na delegacia, bastante nervosa com o que aconteceu. Quer dizer, domingo, você tava indo pra onde? Eu tava indo pra casa de uma amiga. Domingo, tava indo pra casa de uma amiga, num ônibus. Infelizmente, foi assaltada, foi ameaçada de morte várias vezes. Teve a faca apontada pra barriga, não foi? Pra barriga. Pra barriga. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus comigo e eu pedi a ela todo o tempo. Pô, minha filha, fiquei calma. O celular, desgraça, o celular, o celular. Passa o celular, passa o celular. Eu digo, filha, não faço isso não, não faço isso comigo não, não faço isso comigo não. Eu implorei várias vezes, mas ela foi imprudente mesmo. E vale destacar que essa neguinha, ela tem tocado o terror na cidade. Suspeita de vários assaltos na suburbana, na avenida suburbana, também no centro de Salvador, ela costuma agir muito aqui no centro da cidade. E tava sendo procurada pela polícia, a polícia já tava de olho. E hoje, ela tentou fazer mais uma vítima e acabou sendo presa pela polícia, que até salvou ela de um lixamento, porque a população tava com muita raiva. Muita, muita. E o pessoal muito acolhedor, só tenho só a agradecer a população e aos rapazes de lá, a família que me acolheu dentro de uma casa, que eu tava muito nervosa. Eu só tenho só a agradecer o pessoal do Alto do Cabrito.